Olá pessoal, estou aqui hoje no Congresso Brasileiro de Ergonomia para apresentar o trabalho institulado Estudo Ergonômico da Colagem de Papel no Setor de Rebobinagem de uma Indústria de Papel e Celulose. Esse trabalho está aplicado na temática na ergonomia, aplicado ao trabalho, e tem como autores Vinícius, eu que estou apresentando Denise, Luciana, Stanley e Roldon. Os autores elencados com a numeração 1 são da Universidade Federal de Itajubá, o autor Stanley que está ali elencado com a numeração 2 é da Universidade Federal de Minas Gerais e o Roldon é da Universidade Estadual Paulista Unesco. Bom, uma introdução sobre o nosso trabalho, inicialmente foi verificada uma empresa de produção de papel e celulose que lá no setor de rebobinagem as atividades, em sua grande maioria, eram realizadas de forma manual e repetitivas. Esse fato acabou gerando o relato de desconfortos, principalmente dos trabalhadores que realizavam a atividade de colar a folha no tubete, conforme nós estamos vendo aí na imagem. Então, se a gente puder observar na imagem A, B e C, o trabalhador precisa se inclinar e ele fica numa postura, que não é uma postura favorável, para que ele consiga realizar essa atividade de colar a fita no tubete. Então, considerando isso, né, esse relato de desconforto dos trabalhadores desse setor, a empresa, ela acabou fazendo uma proposta de uma nova forma de realizar essa colagem na folha do tubete. E com base nisso, o que foi o objetivo desse estudo? Foi realizar um estudo ergonômico comparativo entre o método de colagem, que era o habitualmente empregado, né, na atividade de colagem de folhas no tubete, nesse setor de rebobinagem, né, dessa indústria de papel e celulose, e comparar com o novo método, né, que o pessoal do setor propôs após as queixas dos trabalhadores. Então, a ideia aqui era realmente comparar se o método habitual e o método proposto teriam diferenças e, com isso, a gente teria uma melhoria ergonômica na realização do trabalho e, com isso, diminuição dos relatos de desconforto dos trabalhadores. Bom, então, o que seria o método habitual e o método novo proposto? Então, a gente tem aqui como método habitual, que, para realizar a colagem, né, o trabalhador, ele fazia colagem em 11 pontos, né, conforme a gente está observando. Então, o setor lá da empresa responsável fez a proposta de reduzir o número de pontos de colagem para 8 pontos, para ver se ele permanecendo menos tempo, já que teriam menos pontos de colagem, isso poderia trazer uma melhoria ergonômica. Para isso, né, nós utilizamos o software Kinebot, né, que é um software que faz uma análise das posturas adotadas dentro do ciclo de trabalho. Então, nós realizamos aqui, então, utilizando o software Kinebot, fizemos uma análise no método habitual, que é o método de 11 pontos, e depois realizamos uma análise no método de colagem proposto, que é o método com 8 pontos. Conforme a gente pode observar os resultados do emprego do software Kinebot, né, aonde nós temos aqui os gráficos que são gerados para cada um dos segmentos corporais analisados, em uma análise global, a gente percebe que, em ambas as situações, a exposição, né, nesse posto de trabalho é considerado leve. E o que a gente tem aqui de diferença encontrada por meio da análise? A gente nota que tem uma pequena melhora, né, principalmente na região dos ombros e do tronco, né. Então, se a gente olhar aqui o tronco, que no método antigo ele permanecia na zona mais crítica de risco, né, que é essa zona que está na coloração vermelha 82% do tempo, agora ele passou a permanecer 66% do tempo. E no caso dos ombros, a gente também percebe essa melhoria, né, mas uma leve melhoria de 76% para 72% e de 52% para 44%. Então, com base nesse estudo, o que a gente percebe? Que houve uma leve melhoria, principalmente na região dos ombros e do tronco, porém, com esse estudo a gente consegue afirmar que somente a redução dos números de ponto de colagem não são suficientes para que a gente tenha um ganho ergonômico. Então, é interessante, no caso da empresa, que ela faça uma investigação de outras formas de adaptação que não levam em consideração somente a redução dos pontos de colagem, mas sim também levam em consideração ganhos, né, melhorias na adoção das posturas que são adotadas pelos trabalhadores. Que a gente entende nesse trabalho que, possivelmente, como não houve uma interferência em relação ao tipo de postura, por isso que a gente não teve aí uma diferença tão significativa entre os resultados que nós encontramos. Bom, gostaria de agradecer, né, ao Congresso Brasileiro de Ergonomia, né, pela oportunidade de apresentar o trabalho e eu deixo aqui o meu contato. E aí E aí E aí